Ora muito bem-vindos, meus amigos, daqui fala o Shinoka, este é o nosso terceiro episódio de Mirror's Edge Catalyst, espero que vocês estejam a curtir, portanto, basicamente nós estamos a iniciar a nossa fate de novo, depois de ter saído, que não era bem uma prisão, era uma espécie de, sei lá, centro de, como acontece com os menores que vão para um centro de reaprendizagem, pronto, mais ou menos assim, ou se calhar é mesmo prisão. Nós fizemos ali uma primeira missão, uma primeira entrega para o Noah ver como é que estão as minhas habilidades de Runner, aparentemente passei, deu certo, e agora a componente de mundo aberto do jogo já começa aqui a refletir-se, e isso significa que nós temos estas duas missões principais, temos esta que é para voltar ao Birdman, que foi a pessoa que nos deu a missão por conta do Noah, e temos aqui uma outra missão que é do Nomad, onde é que ela está? Esta aqui, que é um antigo amigo meu, ok, e é isso, para além disso, temos aqui missões secundárias, já começa a haver, portanto, corridas, temos aqui missões de entrega, coisas, para entregar coisas no X-Tempo, eu confesso que já tentei fazer esta, e confesso que não deu certo, não consegui fazer isto no tempo, ainda para mais é um frasco, tens de ter cuidado com os saltos, não partes o frasco, depois não consegues realizar a entrega, portanto, nós vamos aqui ao Nomad, eu acredito que, talvez depois de alguns upgrades, nós já sejamos capazes de ter mais velocidade, e conseguir com isso, fazer determinadas missões, eu acho que é isso, ok? Oi, 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 calma, 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 o que é isto? Ah, a rota do Birdman, ok, vamos iniciar, também tem tempo, estão a ver, eu acho que existe isto aqui, não acredito que é impossível alguém ter feito em 79, nem sequer se chegou a um segundo, isto é impossível, mas, espera lá, deixa-me aqui só ver uma coisa, mas o Birdman é para ali, isto é o que? É uma missão secundária, que nós podemos fazer, porque eu até acho que está a caminho, portanto, vamos ir fazer uma corrida, bora? Ah, meu, bosta, 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 peraí, a gente já não tinha feito esta? A gente já tinha feito esta? Quem é que eu? A gente já tinha feito esta? Pois é, do Birdman, a gente já tinha feito Bom, ou não? Já, já Bem, não tem importância, isto foi a última coisa que nós fizemos Olha, melhorei um bocadinho o tempo Por um segundo Ok, não era esta a missão Tudo bem Acabámos por ficar na zona onde nós ficámos Portanto, é um Nómade Siga Siga Ok Rebola Aqui Desliza Estes pontinhos, o que é que isto faz? Dá XP Ok Este é o, este não é o Nómade? Ou é o Nómade? Ah, Phil, que guardou as roupas quando ela foi presa Ah, eu sei, vivendo, sobrevivendo Eu te esqueci Ah, não se esqueci Então, o que você precisa de ajuda com? É o Outkast, em Greylands Eles colocam um sistema de COM para avisar sobre o caso em Greylands Mas eles precisam de controle de Ok Os 100 castas Vocês recordam-se do filme do Hunger Games? Em que cada pessoa nascia... Ah, eu acho que era o Hunger Games Cada pessoa nascia numa determinada fação E supostamente teria de ser o que os pais foram Pronto E depois havia umas pessoas que não serviam para nenhuma fação E basicamente ficavam fora da sociedade, por assim dizer Os 100 castas Eu acho que é isso São a parte da sociedade Que não se encaixam Nem nos pedreiros Nem nos doutores Nem nos... ok? Eu acho que é isso Que eu estive a ver Quando eu estive-me a informar um bocadinho sobre Algumas situações do jogo Eu... 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 O que é isso? O que é isso? Ok Nómata quer que ajude os 100 castas que estão sofrendo na zona cinza Que vai dando chips das caixas de transmissão de Alcom Espalhados pela cidade Uma tarefa abenamente fácil Mas preste atenção às patrulhas da Crew 7 Ok 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 Eu tenho o primeiro chip Ok A próxima boxe de relais deve ser perto Ok Não sei para que vai servir este chips Eu deveria te garantir, Faye Há mais patrulhas de K-Sec E parecem que eles também fazem a vizinha Não as usuals É na boa, amigo Corpo a corpo Ok O desvio Ok Eu faço um strafe Para a esquerda ou para a direita Já sei como é Olha aí Tudo bem? Bora Errou Haha, muito fixe Tão fácil Amigo 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 É que nem sequer foi um desafio Ah, peraí ali 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 Não percebemos bem porquê Ah, peraí ali Você falou com o Togen ainda? O rumo é que você ganha um monte de script Para o que você fez Não ainda Bem, eu tenho certeza que você pode fazer algo E se não, eu venho com você quando você vai para o Exile Nós ganhamos o Grey Lion Lá vi dois Querem ver o que é que eu vou fazer? Lá vi Olha aí Não era isto que eu queria fazer Que bosta Affirmativo Pegue aquele leech Olha, mandei-o lá para baixo Não? O que é que aconteceu? Que é que aconteceu? O que aconteceu? Construir por pacifizar o botão Comeram Controle Eu não os posso lhe matar Ah, eu tenho de fazer um... Eu tenho de mandar um para cima do outro. Eu acho que não posso matar as pessoas. Ok, bora. Venha. Venha. Você pode precisar de backup. Eu tenho a sua cobertura. Passar o caminho. Nós temos uma honra para preparar os dois. Passar o caminho. Não vai ser fácil. Eles têm de avançar os dois ao mesmo tempo. Eita. Já só tenho um coração. Ah, não está certo, meu. Eu não sei se é requisito fazer isto. Atenção. Eu só acho que estou a falhar porque os matei. Mandei-os lá para baixo do prédio. Portanto... O que aconteceu? Isto vai fazer uma diferença. Eu te prometo. Por favor, você ainda falou com o Togen? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Bem, eu tenho certeza que você pode trabalhar outra coisa. E se não, eu venho com você quando você irá para o Exile. Nós possamos o Grey Lion. Ei, olhos abertos. Você! Estou em lugar. Fique em lugar. Fique em lugar. Fique. 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 Basta um outro duro. Listo, apenas um e estamos lá no momento. Tudo. Não, 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 não morras bichos, anda para aqui. Por amor de Deus, para mim não ter armas, não os posso matar. Ok. O que é que temos de ajudar? Tenho de ir ajudar. Tenho de ir ajudar. Eu sou a protetora dos mais fracos amigo. Isso está-me no sangue. Tenho de ir ajudar o rapazito. O que é que estou fazendo? O que é que estou fazendo? Boa, boa, boa. Pumba! Pumba! Ei, você está bem. Eu vou te ajudar a levantar. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Eu vi essa, Faith. Diz-te que não podia me mentir. Ela apenas ajudou aquela loucura, Noah. Boa. Ela toma isso para a sua aparência. Diz-te que é uma coisa ruim. Continua procurando aquelas bolsas em torno da cidade, Faith. Isso realmente ajuda o Outkast. Ok. Agora precisamos da primeira quantidade de chips entregados. Deve ser muito bom. Deve ser muito bom. Tem um deslizamento com o marcador na sua mapa. Eu sou uma pessoa muito impaciente. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Ok, vamos entregar os chips. Isto é a casa. Depois tem aqui... Eu não sei o que é isto do kit básico. Será que é de saúde? Eu não sei. Como é que era a cena para upar pontos? A história já está a 10%? A sério? Parece que o jogo seja assim tão grande. Ok. Isto aqui... Não. Isto aqui eu não gosto de receber. Olha, até agora eu estou fazendo aqui uma pequena análise. Eu estou a gostar muito do jogo. Só acho que o jogo não tem assim um gráfico nada de especial. Ok? Para a geração em que estamos não é um gráfico nada de especial. Agora, a mecânica, a movimentação é algo muito fluido, muito bom. Dá... É divertido jogar. Acho que é isso. Tipo, o jogo está bastante divertido. Mas lá está. O elemento do grafismo, apesar de ser bonito e iluminado, não é assim nada de especial. Bora. Ok. Ok. Mais chips. Estou lá. Onde está a caixa? Ok. Um pouco de mudança de planos. Eles querem usar outra caixa de caixa perto perto. E há um monte de patrolios de K-Sec entre você e lá. Provavelmente respondendo à comissão de antes. Estão deixando-me aqui perceber esta missão que a gente acabou de aceitar. Eu pensava que nós íamos entregar os chips... Ah, sim. Portanto, vamos só iniciar a missão. Ok? Ok. 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 Vai. Ai, 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 ai. Eu tamo tinha um chip ali atrás. Vai, 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 vai. Ah... Eu não perdo a velocidade. A gente pode continuar o correto. Estou a perceber. Fiquei focado até a caixa. Se você parar ou fazer tantos erros, você não vai fazer. Fiquei focado até a caixa. 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 Até porque vocês podem ver que os runners, e no primeiro episódio isso aparece, que quando o Icarus me dá aquele dispositivo, o BIP, que ele começa a ver várias imagens ao mesmo tempo. Isso é o que todos os runners veem na sua visão. Ou seja, tens de fazer uma entrega ali. Tens de ir para ali. É como se fossem os correios. Ok? Portanto, eles são usados pelo governo, mas há uma facção que os usa para promover, então, esta luta para a igualdade de direitos, porque são opressores. Bom, deixa-me aqui ver a mensagem, volto para Birdman, esta foi a missão que a gente, já começa aqui a ver um bocadinho mundo aberto, mas eu começo a ficar muito confuso. Falo com o Noah no abrigo, se calhar vamos até lá, falamos com o Noah e fechamos por aí o episódio. Não sei se a gente já subiu de nível com a XP que ganhámos. Muito bem. Bem, já percorri este...este sítio umas quantas vezes. O cavaleiro, eu tenho um trabalho para você. O que é que ele tem para me dar não é a missão principal? É que era a tela? O que é isto? O que é? É hora de mostrar quem é o novo boss. Boa! Obrigado, é exatamente o que eu fiz. Chupa? Sim. O que é? Por que? Sim, o que é? Sim, o que é? Amo eu interrompendo algo? Não, estamos terminando. Eu ganho. Oh, meu Deus. Esse jogo não tem lógica. Você está acostumado. Faith me chamou de mim toda vez. Eu ainda poderia. Você teve uma corrida para mim? Eu tenho. Vamos? Vamos? Elysium Labs. Eu profilidade de gravar. Muito bom. Elysium data gravar? Você acha que ela está pronta? Como é que você sai do meu caso? Você está indo com ela. Você está indo com ela. Eu posso cuidar de mim tudo bem, Noah. Como a última vez? Você vai dentro de alone, mas eu quero o Icarus em guarda. Olha. Eles são muito protetivos sobre esse data. Então, não há margem para erros, você entende? Então, o que eu quero dar para a babysitter? Um terceiro do script. O script deve ser dinheiro. Deve ser uma cena monetária qualquer. Ou... Eu vou dar para Aysh e Caleb. O teu telefone? Tudo bem. Eu vejo-te lá, Faith. Oh, e... Deve ser perdido. Este gajo é um coisão. É, Faith. Ainda não tinha reparado nesses pormenores aí. Portanto, tem mais. Não quero que ele beijar-te lá. Está muito bonzinho. Faith. Temos de buscar uma data muito importante. Uma data, portanto, de fecheiros que vamos roubar, por assim dizer. E isso será no próximo episódio. Espero que vocês estejam a curtir. Se tiverem curtido, deixem-me o vosso like. A gente encontra-se amanhã. Portem-se bem. E até mais.